Seu irmãozinho, o que você acha aqui? Tá aqui as pontinhas dele, é que é o presente que ele deu pra você, Abra. Olha, Azul. Vai no coração. Tu quer que seja o que? Homem ou mulher? Diga logo sua expectativa, é o que? Tu acha que é o que? A mulher... No seu coração. Será que é? Abra aqui. Aqui vem dizendo o que é, papai, que fez pra você? Como é que abre, papai? Puxa devagarzinho. Será que vai ser o que? Aí tu puxa o papel. Ah, não, papai. Puxa o papelzinho, só o papelzinho. O papelzinho branco. De cima, fecha o oi. Foi, papai, deu pra ser a mulher. Tchau. 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 Era o irmãozinho